Tá longa, Léo. Aqui eu tô. Possível mão. Bola, bola, só bola. Só bola. Ainda tô com aquela Possível mão, tá? Gol, gol. Tem duas situações. Volta lá. Primeiro na Possível mão, que pareceu. Para nesse momento. Perfeito, gente. Aguada. Checando. Feito, claramente. Volta aí, volta aí. Eu quero pela câmera 3A. Tem a 8 invertida, tá? Para no momento do ponto de contato e vamos em todas. O impedimento é ajustado. A 8. São duas situações, tá? Peraí, na 8. A 8, ela passa da zona permitida e toca na parte não permitida, que é o braço, tá? Na 8, é claro que ela tá tocando na parte não permitida. Quer colar duas imagens? Pode ser. Ok, ok, concordo, tá? Vamos agora pro impedimento. Vamos pro impedimento, vamos pro impedimento, isso aí já tá claro. É na sequência. Vamos rápido? Antes. Porque o impedimento é factual. Porque aí a gente vai ter que chamar. Pode seguir, pode seguir mais rápido, por favor. Mais rápido, por favor. Isso, segue, segue, segue. Vamos passar a linha. Aguardem. Vamos passar uma linha. É da sequência. Para, para no momento do passe. São duas situações, perfeito. Tá. Vamos fazer uma linha aqui, ó. Vá se encaminhando pra área de revisão, Wilton. Porque se for factual, eu dou o impedimento. Senão a gente vai ter uma mão aqui, tá? Sugiro revisão pra possível falta em APP, ok? Continua a linha. Continuei a linha, pode marcar, tá correto. Pé, é pé, é pé. Pé? É pé. Essa base tá certa, não. Entendeu, Pablo? É pé. Aqui, né? Isso. Vai aí, por favor. Tá, ele tá habilitado, claramente. Vamos, vamos. Quando você chegar na área, você me avisa, tá? Já tô aqui, já tô aqui. A linha tá ok. Pode fechar a linha. Agora vamos pra câmera 2. Volta, vamos lá. Encerra a linha e vamos pra câmera 2. Abre a área, por favor. Câmera 2 na hora da mão, tá? Primeiro é a mão, Pablo? Primeiro é a mão, tá? Para no cupom de contato, Bruno. Câmera 8 agora. Bota as duas, tá? Mostra. Não, só uma, 8. Uma primeiro, isso. Vai. Jogador número 19, não. Tá legal, é só a mão, tá? Dois de novo, dois de novo. Vou voltar com o tiro livre direto. Lento, lento, bem lento. Frame a frame. Não tem anúncio, né, Pablo? Ok. Não tem anúncio. Ok. Posição do braço antinatural, ok? Não tem anúncio, 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 não tem anúncio. Obrigado.